Não existe nada melhor Porque chega a mim ou de Deus Pra me dar seguro na luz Escutar o seu amor Terá paz no coração Viver sempre em comunhão E assim receber A grandeza do poder de Jesus Terá paz no coração Viver sempre em comunhão E assim receber A grandeza do poder De Jesus Teu amor Passou